O texugo é considerado o animal mais destemido do mundo. Esse texugo está entre três leopardos, a mãe e dois filhotes jovens. É um animal com uma pele muito grossa e solta, que permite que ele lute com feras maiores que ele. Ele se alimenta até de escorpiões. Mas o leopardo tem garras afiadas, fortes e retráteis. E também é um animal perigoso, musculoso, de corpo esguio e pernas longas. Os predadores se revezam no ataque. O pequeno animal não desiste e luta por sua vida bravamente. Ele está realmente em apuros, mas esse animal nunca desiste. Finalmente ele consegue se desvencilhar e se livra dos seus predadores. Vai para casa aliviado. Parece que ganhou a batalha.